Mas eu falava, pô, na minha base escolar é ruim, já chegar direto pro fiscal não é assim, né? Não que seja impossível, né? Mas você sabe o seu limite também. É, pra cada um, eu brinco que a gente já vem com algumas crenças. E às vezes você tem uma crença que, cara, pra você pular daqui pra cá, às vezes o seu cérebro nem acompanha. Então pra mim era tipo, pô, eu vou sair daqui do empreguinho pra pular pra um auditor fiscal, pô, tem chão. E aí eu pensei, ó, acho que eu vou quebrar isso em alguns degraus. E aí vou fazendo concursos e tal, tal, tal. E mesmo nos mais baixos, tava difícil de passar. Só que aí qual que era o lance? Bom, eu quero fazer carreira fiscal. Aí teve um concurso, assistente legislativo, eram duas vagas, eu fiquei em terceiro lugar. Critério de desempate. E pariu, não passei de novo. E eu já tava mirando o fiscal que ia abrir, mas falei, não posso, o fiscal ainda não garantiu nada. Eu queria garantir um pra depois prestar os maiores. Então a minha ideia era essa, passo num concurso de nível médio e tal. E aí fiquei ali naquele limbo, meio que sem concurso. Não sabia do concurso TJ, nem imaginava, tava fora do meu radar completamente. Aí tem um primo, Daniel Pimenta, Daniel Andrade Pimenta, ele era advogado. Tava insatisfeito, advogando, mas tava insatisfeito. Tava com um escritório e tal, mas não tava gostando. E ele falou pra mim, cara, eu tô achando... E ele sabia que eu já tava começando a ter resultado. Porque, pô, em terceiro, duas vagas, eu já tava beliscando. E aí ele falou pra mim, cara, eu tô querendo estudar pro concurso do TJ. Você sabe como é que funciona? Tal, tal. Falei, cara, não sei como é que é. Ele falou, não, concurso bom, tal, tal, tal. E ele me falou. E eu falei, ah, vou pesquisar, né? Alguém falava de concurso, eu ia lá e pá, dava aquela pesquisada. E aí comecei a pesquisar e comecei a ver que, caramba, é um concurso bom, velho. Concurso que, pô, Banca Vunesp. Já era uma banca que eu já tinha uma certa afinidade, já tinha feito concurso pra ela. E eu falei, não, vi, convocava bastante e tal. Falei, pô, esse concurso aí é massa. E aí comecei a pesquisar. E que ano que era? 2012. 2012. É. E aí comecei a pesquisar. Aí no final, aí eu ia mandando algumas mensagens pra ele. Até tem as mensagens, ele trocava o e-mail e tal. Aí no final, abriu o edital. No que abriu o edital, eu mandei mensagem pra ele. Cara, eu vou estudar pra concurso. Se você quiser, a gente divide o material e tal, faço cronograma. E aí ele tava mais cru. Ele é um cara muito inteligente. Muito, muito inteligente. Muito acima da média, assim. Um cara muito fora da curva. Mas tava sem estudar pra concurso. E é diferente, né? Você, pô, você faz uma faculdade ou tá estudando outras coisas, né? Tá pra estudar pra concurso, né? Obviamente que disciplina, tudo você tem que ter. Mas a técnica, o jeitinho, que nem você fazer a prova da RUNESP. A RUNESP tem uma peculiaridade ali. Tem esqueminhas dela, né? Então, é totalmente diferente, né? É outro músculo, é outro músculo. Claro, o que ele trazia era porque ele é formado em Direito, né? O concurso tem 40 questões de Direito. Então, ele trazia uma base. E era um cara que sempre foi diferenciado. Toda escola particular e tal. Sempre costumam de ler. Eu, cara, eu devo ter lido uns dois livros. Até essa idade, é uns dois livros na vida. E aí, beleza, vamos fazer. E eu mandei mensagem pra ele. Ele falou, cara, eu vou fazer. E foi lá pra casa, eu montei o cronograma nosso de estudo. Falando, mas daí isso, 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 isso. Faz isso, isso. Montei o meu dele. E aí, tem até os e-mails. Tinha vezes que ele desesperava. Eu, emocionalmente, eu sempre fui um cara muito resistente. Então, quando dava aquelas baqueadas lá, eu ficava firme, velho. Eu falava, eu vou ganhar na temosia. Esse jogo aqui é batemoso. Ele dava umas surtadas, ele me ligava e tal. E eu falava, cara, vamos passar nós dois. Fica tranquilo, vai dar certo, vai dar certo. Tem e-mail meu falando. Cara, relaxa, vai melhorar. Vamos passar os dois. Dá surtada mesmo, né? Porra. Porque tem muitos alunos que acham assim, pô, eu vejo tanto cara na internet falando que você tem que ser blindado emocionalmente. Tem que ser mesmo, né? Você tem que blindar o máximo possível, né? Tem que ser um cara disciplinado, focado. E esse foco, essa concentração, essa imersão que você faz, né? Às vezes, afastando da sua vida, né? Você não brinca mais, não dá risada mais, não sai mais com amigos. Você fica ali 24 horas por dia. Isso gera até muita depressão e angústia, até transtorno de ansiedade muitas vezes. Pode ir mais. Então, você tem que saber conciliar. Tudo na vida é dosado, né? Então, você vê, às vezes você tá, mesmo assim, você com um psicológico mais maduro, tenho certeza que você ainda dava uma bambeada, assim, às vezes. Mas você era mais resistente que o seu primo, né? É, porque eu brinco que tem até um cara que uma vez me falou essa frase e eu achei interessante. Ele falou, eu fui moldado a ferrofrio. Tem a história de moldar a ferroquente. É um processo. Agora, no frio, é só uma retada. Então, como eu não tenho pai, minha mãe só, cabeleireira e tal, a gente morava num bairro muito simples e tal, não tinha casa, não tinha nada. Cara, eu tava acostumado a sofrer, assim, da vida, da vida. Então, algumas coisas que, pô, eu tava deixando o cara no vermelho, pra mim eu tava no... Ali tava sofrer, mas claro, cheguei no vermelho, como todo mundo chega. E, claro, já vinha de algumas boas reprovações, então tinha um peso. Mas, cara, mergulhei de cabeça e falei, vou fazer essa parada aqui, dá certo. E assim fui, estudando, 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 e aí ia fazendo ajuste no cronograma, tal, tal, tal. E eu comecei a estudar depois que abriu o edital, né? Abriu o edital, falei, vou estudar pros concursos. Aí tem muita gente que fala, pô, mas eu já estudava. Sim, as matérias básicas. Mas, ó, toda a parte de direito, direito administrativo, tem as leis lá, nunca tinha visto. Estatuto do Funcionário Público de São Paulo, velho, muito específico. Normas da Corregedoria, direito processual civil, nunca tinha visto falar. Direito processual penal do capeta. Então, assim, as matérias de direito eu não dominava nada, eu tinha uma boa base nas... Assim, já tinha estudado bastante as básicas. E o que eu fiz? Que é o que eu ensino hoje. Priorizei a parte... Peguei a parte básica, fiz muitas questões. Depois da parte específica, fui também mais focado em questões e tal, pra otimizar. Eu tive 92 dias de preparação. Exatos 92 dias. Do dia que eu mandei o e-mail pra ele, do dia da prova, foram 92 dias. Não foi nem 92 de preparação, porque o primeiro... Primeiras semanas, primeiros 3, 4 dias de um edital... É tudo organizando, né? É tudo pelo que você vai fazer ainda, né? Ansiedade no teto, você não consegue sentar e tal, não vai dar tempo, é só desespero. Aí, depois que a poeira baixa, você fala, agora eu vou tocar. E aí, foquei pra caramba. E aí, né, 3 meses depois fiz a prova. Eu saí, pô, fui bem disparado aqui, acho que não... Você sente, né, cara? É, eu falei, não foi mal, não. A gente foi... Eu levei, a gente fez prova junto, né? E a gente foi junto no carro e... E ele como tava? Também, pô, foi bem pra caramba. É, o cara é muito bom. E aí, a gente foi conversando e tal, e batendo as questões, tudo batendo e tal, não, tal, tal, tal. Falei, cara, acho que não foi mal nesse negócio aqui, não, e tal. Falei, é, sei lá, aí... Nessa época, cara, 100 questões ainda? 80. 80? Foi a última de 80, eu acho. Ah, foi a última... Não, teve mais uma. Foi em 2012, né? 2012. Ah, até isso mesmo. É, aí depois teve mais uma só de 80 e depois passou pra 100. Foi mais uma da capital e depois o interior já voltou com 100 questões. Mas era uma prova estratégica. Hoje, ela é uma prova de preparo emocional e físico. Naquela época, ela era mais um pouco estratégica. Por quê? As questões tinham peso diferente. Eram 100 pontos. Mesmo assim, era 100 pontos. Então, você tinha questões de direito valendo um pouquinho menos. Questões de matemática, informática com peso no teto. Errava uma dessa aí e você tava fudido. Você, tipo, perdia três de direito. Uma dessa valia três de direito. Então, pensa pro cara que é mal em matemática, se ele errasse as... Na época, quatro questões de matemática. Tava fora do concurso. Quatro questões de matemática tava fora. Hoje em dia, se ele errar quatro de matemática... O cara até pensa mais, né? Quando tem um peso acima, né? Não, eu depois que acabou, voltei e resolvi de novo. Porque eu falei, se eu errasse isso aqui, não dá pra passar. Então, era uma prova que você tinha que ter uma certa estratégia pra fazer. Hoje, ela é uma prova muito de teste físico e de agilidade. Naquela época, ela era uma prova mais estratégica. Mas, então, aí você fez a prova, você foi com o seu primo. Você disse, pô, tô bem, né? Começaram aquela coisa de concursir, né? Saiu da prova, putz, e aí? Como que você foi, né? Vamos corrigir e tal. Porque é o negócio, você fica pensando na prova, né? Não tem jeito de você não ficar pensando. Vixe, alguns dias. Mas, na sua cabeça, você imaginava que você ia ficar em primeiro lugar? Nem atual. Primeiro. Putz, nem... Eu tava assim, ó... Como que foi a emoção quando você catou a classificação, assim? Cara, então, aí começam os rankings, né? É. Aí, eu tinha uma questão de... Nessa época, tinha um de olho na vaga ainda. Tinha, já, né? Já. Aí, eu peguei a minha nota e tal, e aí eu coloquei no ranking lá... Ah, minto. E eu tinha uma de processo civil que eu tinha errado. Olha como são as coisas, né? Quando é pra passar, velho, quando é seu, a parada, não tem jeito. Aí, eu coloquei a nota no olho na vaga e eu tava ficando ali em terceiro, segundo ou terceiro, se eu não me engano. Então, a Vunesp foi lá e anulou a questão que eu tinha errado e aí deu ponto pra todo mundo. Aí, pum, engoli e foi pra primeiro. Tinha um menino que eu até tinha conversado. Eu não lembro se eu tava segundo ou terceiro, mas tinha um menino que eu chamava Arthur, que inclusive passou, trabalhou comigo lá. E ele me mandou mensagem e ele tava tipo, é, não sei o que, passei em primeiro, não sei o que. Porque pela nota lá, acho que vou ficar em primeiro, acho que não deve ter mais ninguém. Falei, cara, possivelmente. E eu tava ali, bem perto. E aí, no que teve essa daí, aí eu pulei. É, eu sei que eu tava abaixo dele, eu sei que, porque era uma questão de, eu acho que ele deve ter errado mais alguma. Porque eu sei que eu fiquei duas questões a mais, no fim das contas, em relação a ele. E aí, pô, saiu lá o resultado em primeiro lugar. Nossa, velho. E quando você viu, assim, a classificação? Então, olha que louco, olha que louco. Pra mim, eu já sabia que eu tava entre os 10. Ali eu já tinha... Quantas vagas eram aqui pra frente? Naquela época, 10. 10 vagas. Você já sabia que tava bem, né? Tava dentro. Então, pra mim, já tinha resolvido a parada. Pra mim, tava... Mas que não importa. Assim, lógico que o gosto é pôr, você fala. Não. É status. Sim, sim. Mas, pô, tá dentro, não interessa. Não interessa. E você pegava, por exemplo, nos 10 aprovados, muita gente formada em direito, tal, tal, tal. E eu era o cara diferente ali. Esse menino meu, Arthur, formou na Unesp. Pô, os caras diferenciados. E eu lá, sem pedigree, em primeiro lugar, sem direito. Pô, foi esse. A hora que eu cheguei lá pra fazer a ficha lá, a moça falou, ah, tal, tal. Você é formado em direito? Falei, não. Ela falou, o quê? Não? Falei, não. Não.